De culpa tirada Quando meu amor voltar Sozinho eu tô, solteiro talvez Ainda tô num relacionamento sério com minha ex A minha boca não passou a vez Ainda tô num relacionamento sério com minha ex Desculpa tirada, é que eu não quero nada Nenhuma companhia Você parece massa, até que rolava Mas moro no passado ainda A saudade trancou a porta e só abre quando meu amor voltar Sozinho eu tô, solteiro talvez Ainda tô num relacionamento sério com minha ex A minha boca não passou a vez Ainda tô num relacionamento sério com minha ex Quem aprendeu? Sozinho eu tô, solteiro talvez Ainda tô num relacionamento sério com minha ex A minha boca não passou a vez Ainda tô num relacionamento sério com minha ex Ainda tô num relacionamento sério com minha ex Ainda tô num relacionamento sério com minha ex